marrom, vamos de preto hoje né, fala galera começando mais um vídeo aqui no canal hoje vai ser um vídeo diferente, mais falado, entendeu, porque essa semana não deu pra mim postar vídeo, nem semana passada né, quem segue a gente no canal aí sabe que meu pai tá fazendo um barracão a machaca né, então daí o barracão, outro barracão que a gente comprou, tinha que desmanchar, porque era um barracão de granja, o cara tava vendendo as partes porque não ativou ele, então daí a gente foi lá tirar as madeiras que a gente tinha comprado, certo, e nesse meio tempo, nesse meio tempo a gente foi lá desmanchar esse barracão né, daí o que aconteceu, eu e ele tinha que voltar embora cedo, e a gente ia mais cedo né, pensei assim, ah vou só comer alguma coisa rapidão e a gente vai, pegamos em fome, daí chegamos lá, começamos a desmanchar né, que nem era barracão velho, então daí tinha que tirar todos os eternites de cima, e tinha que cortar os pregos né, então passei, cortei todos os pregos, depois eu voltei e cheio no telho, e nesse meio termo, que eu voltei pra tirar a teira, tinha umas 10 teias, eu não sei o que aconteceu, acho que o sol tava muito quente, abaixou minha pressão lá em cima, e eu caí lá embaixo, graças a Deus aí era mais ou menos 4, 4 metros e meio mais ou menos, a hora que eu subi lá em casa eu vou gravar mais ou menos a altura que tá ficando o barracão lá em casa, e dá pra ver certinho a divisória entre eles, que dá pra ver, porque só os pilares lá de casa dá a altura do outro barracão, então vai dar pra ver certinho mais ou menos a altura que eu caí. Sorte que não aconteceu nada comigo, graças a Deus não quebrei nenhum osso, tá tudo certo, só algumas dores né, que fica, porque bati a primeira bacia né, no chão, e o meu ombro, e diz o meu pai que eu caí meio encaixado, então acho que mais um motivo pra mim não ter quebrado nada, a única coisa que aconteceu foi 3 pontinhos na mão, que tá melhorando mas tá mais ou menos, acho que vou ter que voltar pra fazer uma limpeza, alguma coisa, porque tá meio doloridinho, então por isso que eu não postei vídeo, tem até vídeo gravado ainda aqui, pra postar pro canal, que nós jogamos no pé, em casa aqui, da semana retrasada, nem fiz nada essa semana, tive que ficar meio quieto, meio de morro, por acaso que não dava pra pegar peso, não dava andando mais ou menos, me mancando, graças a Deus hoje eu tô bem, andando normal agora, só mesmo a mão que tá um pouco dolorida, e aí é isso aí galera, eu acho que foi mal o livramento né, porque caí de 4 metros e meio, só sofrer 3 pontinhos, não quebrar nada, então graças a Deus aí não aconteceu nada né, e é um minuto que passa assim, coisa de segundo, minuto de bobeira, a gente não pode nem tá mais aqui né, porque não é drama, não é drama meu, mas isso é verdade né, então eu acho que é bom a gente aproveitar mais a vida aí, sem ficar com discussão, paz com todo mundo né, e seguir a vida feliz aí, sem intriga, vem de jeito diferente, então abriu um pouco meus olhos também né, porque querendo ou não é um susto, muitas pessoas aí caem da altura do próprio corpo, bate a cabeça e falece né, então eu caí de 4 metros e meio, não sofri, sofri só os arranhãozinhos né, coisinha pouca, comparada a altura que era, então, mas é isso aí galera, vou trazer mais vídeo pra vocês aí, essa semana, se Deus quiser, estão construindo lá o barracão, vai ter vídeo do barracão também, e bola pra frente né, seguir, porque na hora a gente leva um susto do caramba, porque na hora lá, eu tava com o sangue quente, eu queria levantar, mas meu pai falou que não podia, e claro que não podia mesmo né, porque vai que tinha machucado alguma parte da coluna e pescoço, braço, essas coisas né, mas eu assim lá, eu mexi as pernas, tava sentindo as pernas, só na hora de levantar a perna pra cima, que daí eu vi que tinha lá do lado doído né, porque bateu a parte de cima aqui assim, primeiro no chão, pra depois eu bater o ombro né, então, daí o barracão foi tudo embaixo, daí eu fiquei, das 4 e 20 horas eu caí, até umas 11 horas da noite, deitado em cima de uma maca né, porque daí vai pra um lado, vai pro outro, daí vai fazer exame da cabeça, tórax, coluna, pra ver se não tinha faturado nada, e graças a Deus não aconteceu nada mesmo, só foi o susto, então vamos remédio, tá passando a dor, e é isso ai galera, trocar o barco né, mas mudou bastante o jeito de pensar né, com certeza, e sem ter, tratar tipo assim é, como que eu posso falar é, porque a gente não sabe um minuto depois né, então a gente tem que viver de boa hein, tranquilo, sem ficar esquentando a cabeça com muita coisa, porque é muito rápido, piscar de olho, tava lá em cima, dois segundos tava lá no chão né, tudo esticado lá, então é isso ai galera, eu vou subindo em casa agora, eu vou mostrar como tá ficando o barracão lá beleza, porque acho que semana que vem a gente vai começar a madeirar, se tudo correr bem, é isso ai galera, eu vou subir lá pra cima, é galera, chegamos em casa aqui ó, pai, o vô, o Tico, é galera, tá dando forma no barracão agora ó, erguemos o pilar, agora tá erguendo a Thalia mesmo ó, e aí galera, bora, tá subindo a Thalia, eu só fico olhando agora né, porque não posso fazer muita coisa mesmo, e aí galera, eles ergueram, tá em cima lá, agora travar aqui, muda a Thalia, esse lugar, vai ficar igual as outras lá, ele vem travando, aí fica chique, é, tá quase lá em cima, já já vai ficar igual as outras, senti, aí galera, tá quase, quase lá, é isso ai galera, vou deixando o vídeo por aqui, vocês estão terminando lá ó, o barracãozinho, tá ficando legal, e essa semana a gente vai começar a cobrir, não tô cuidando fazer muita coisa ainda, mas é isso ai, deixa o vídeo por aqui, se você gostou já deixa o like, compartilha ai, beleza, graças a Deus não aconteceu nada, tamo vivo, embora pra gente fazer vídeo, é isso ai ó, tamo quase pai, é quase né, é, tamo na verdade, é, é isso ai, falou galera, tá ficando legal, 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 tá